Oi pessoal, professor Gabriel Leal mais uma vez aqui e na aula de hoje veremos alguns recursos extras do computador. O primeiro deles é como alterar a data e a hora. Isso é bem interessante porque às vezes você precisa, muda de região ou então horário de verão, faz alguma mudança aí no calendário ou mesmo na data e na hora. Bom, primeiro temos aqui a barra de tarefas na parte de baixo. Se você observar direitinho no canto inferior direito, temos aqui a hora e a data. Se você para o cursor do mouse, ele te mostra. Eu estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, dia 27 de julho. Mas se eu clico lá na data e na hora, eu consigo ver melhor o pequeno calendário que ele me mostra aqui, onde eu posso ver também de outros meses. Clicando nas setinhas, eu posso avançar para observar os outros meses. Mas se eu precisar alterar tanto a data quanto a hora, o jeito que eu considero mais simples é clicando no botão iniciar e escrevendo alterar data e hora. Vai aparecer aqui, eu vou clicar e dentro das configurações, notem que está marcada a opção definir horário automaticamente. Eu vou desativar essa opção e um pouquinho mais abaixo, eu posso clicar em alterar. E aqui eu tenho a opção de escolher o dia, o mês e o ano. Inclusive, a hora. Eu não vou alterar aqui, mas se precisar, altere aí no seu computador. Fez as mudanças que precisa, clico no botão alterar e já fica configurado. No meu caso aqui, eu particularmente deixo sempre a hora no modo automático, mas se não for o seu caso, você pode configurar do jeito que preferir. Tá bom? Vou fechar aqui. Outra opção que nós temos é que para usar um aplicativo bem útil, são as notas autoadesivas. Onde é que está isso? Novamente no botão iniciar, eu vou escrever aqui notas. Apareceu aqui no meu caso, notas autoadesivas. Se o seu for em inglês, pode ser que apareça Stick Notes, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas é o mesmo desenho. Eu vou clicar em notas autoadesivas. Pode ser que apareça aqui uma caixinha pedindo que você se conecte à internet. Basta fechar essa caixinha, não vai ter problema nenhum. Temos aqui uma nota na tela. Nota que apareceu uma notinha azul aqui para mim. Eu uso muito isso, tá pessoal? Onde isso é usado? A gente antigamente usava muito, né? Aqueles bloquinhos de nota que anotava e colava, por exemplo, na tela da televisão, usava muito para colar na geladeira. Aqueles lembretezinhos. Post-it, se não me engano, é o nome. Nesse caso aqui, no computador, existem diversas notas que eu posso adicionar. Essa notinha eu posso mudá-la de lugar usando a barra de título dela. Posso aumentar ou diminuir usando as laterais. E posso até mesmo criar mais notas. Tá vendo que tem aqui esse botão de mais? Se eu clicar nele, abre uma outra notinha. Se eu quiser mudar a cor dela, botão auxiliar, aliás, aqui é diferente. Aqui embaixo, nós temos algumas opções de configuração. Colocar efeito de negrito, colocar itálico. Nós ainda vamos ver isso nas aulas de texto, mais lá na frente. Mas eu tenho aqui esses três pontinhos, que é o menu. E aqui eu posso escolher, por exemplo, uma cor diferente para a minha notinha. Eu posso criar várias notinhas, cada uma delas com uma cor diferente. Não tem muitas opções de cor, mas dá para escrever qualquer coisa lá dentro. Eu uso muito quando eu pego um endereço eletrônico. Eu posso copiar qualquer coisa e colar aqui dentro. Às vezes eu não tenho nada para anotar na hora, então ela fica aqui no computador. Sem problema nenhum. Enquanto eu não apagar ela, ela não vai embora. Elas ficam aí mesmo. Agora, se eu quero excluir uma, eu clico no x dela, ela vai embora. Tá vendo? Mas essa daqui, posso desligar e ligar o computador. Ela vai continuar aí me lembrando o que eu escreviu, o que eu copiei. Tenho que fazer alguma coisa, fazer uma compra. Fiz uma lista aqui do que eu vou comprar. Toda vez que eu ligar o computador, vai estar aqui na tela para mim. Enquanto eu não fechar, ela permanece. Tá bom? Mais um item útil para nós vai ser a calculadora do computador. Eu vou clicar em iniciar e vou escrever calculadora. Eu sempre fui muito fã da calculadora do computador. Eu sempre sei muito. Bom, aqui, pode ser que o seu não apareça desse modo. Eu vou clicar aqui nessa linha, nessas três linhas aqui em cima. Onde, na verdade, no computador, nós temos diversos tipos de calculadora. Notem aqui, calculadora padrão. Calculadora mais comum, né? Eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir. Temos aqui os símbolos de operação fundamental. Eu posso calcular tanto digitando pelo teclado numérico, ou até pelo teclado alfanumérico também. Vou fazer um teste aqui. 12 vezes. Qual é o símbolo de multiplicação aqui no computador? É o asterisco. Só para lembrar. Vezes 5. Quando eu teclo Enter, ele me deu o resultado aqui em cima. Olha só. Fiz isso digitando pelo teclado. Mas e se por acaso eu vou apagar aqui e usar esse CE? Mas se por acaso eu quisesse fazer, utilizando aqui o mouse, eu posso simplesmente clicar nos números e nos símbolos que eu vou precisar. Vou fazer uma divisão aqui. 148 dividido por 3. Quando eu clicar no igual, ele me dá um resultado na tela. Tá bom? Vou apagar de novo. Mas a parte interessante da calculadora é que eu posso ver que tem outros modelos de calculadora aqui. Calculadora científica, por exemplo. O pessoal aí que trabalha muito com física e matemática, um pouquinho mais aprofundada, não tem uma calculadora científica. Você pode tentar utilizar essa. Dá para fazer diversos cálculos. Notação científica, módulo, exponenciação, logaritmo, integral, raiz e diversas outras coisas por aqui. Não vamos trabalhar com ela de maneira específica, mas é para mostrar que temos uma calculadora científica aqui. Até outros tipos, calculadora de programador, que é usado para muitos dígitos, né? Você tem uma quantidade de dígitos muito grande, dá para usar essa calculadora. Só que a parte que eu achei muito interessante da calculadora, que sempre existiu desde os Windows mais antigos, são os conversores. Cara, eu uso muito isso aqui. Muito mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui diversas grandezas de conversão. Quero converter moeda, volume, comprimento. Vou dar um exemplo aqui. Um que eu uso muito, comprimento. Vou marcar. Digamos que eu quero converter de polegada para metro, de centímetro, para qualquer outra unidade. Primeiro passo. Eu marco a unidade que eu vou escrever aqui e marco a unidade que vai aparecer a conversão aqui embaixo. Por exemplo, eu quero converter de polegadas, vou marcar aqui, polegadas, para centímetro. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma TV de 40 polegadas lá em casa. E aí eu quero saber quanto é isso em centímetros. Eu já marquei aqui polegadas, já marquei centímetros, então vou escrever 40. Então, nesse momento, ele está me mostrando que 40 polegadas é o mesmo que 101 centímetros e 6 milímetros, ou algo assim. 101,6 centímetros, pode ser assim. É só para citar o exemplo. Se eu quiser de novo, vou clicar lá na linha. Vou escolher uma outra grandeza. Vamos ver. Temperatura. Uns três tipos de temperaturas. Vou marcar aqui. Eu tenho Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Digamos que eu quero converter de Celsius, vou marcar aqui Celsius, e aqui eu vou converter para outra unidade. Fahrenheit, por exemplo. Eu quero saber quanto é 50 graus Celsius em graus Fahrenheit. Ele me diz aqui que 50 graus Celsius é o mesmo que 122 graus Fahrenheit. Então, particularmente, eu gosto muito da calculadora por causa dessa conversão que ela tem. Eu acho ela bem completa, inclusive, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido os ícones e os itens, aliás, que vimos na aula de hoje. Vimos aí como configurou a data e a hora, vimos as notas autoadesivas e vimos aí a calculadora, tá bom? Espero que seja muito útil para vocês e nos vemos na próxima aula. E aí E aí E aí Obrigado.